Música Parabéns em Pará, volta da quédia, o que vai fazer, que eu também não sei, o tempo é só voltar, se derrotar. O céu vai morrer, se derrotar, Deus vai esconder, se derrotar, Deus vai esconder, se derrotar. E o leão vai dormir, durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de anel, até os músicos dispensam. E o leão vai morrer, se derrotar, Deus vai morrer. Se derrotar, Deus vai esconder, se derrotar, Deus vai esconder. Se derrotar, Deus vai esconder, se derrotar, Deus vai esconder. Se derrotar, Deus vai esconder. Amém. 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 Eu estou aqui, se você estiver com sono, pra mim é onde morri A ele vai ser, dentro de cima do leão, durante aquela noite Pois a voz é, eu sou o Senhor, não tenha medo não O leão me escutou, eu adenei a ele, para que fossem se negar Durante a sua palavra, o leão vai jejuar, calma da minha Eu estou aqui, se você estiver com sono, pra mim é onde morri A ele vai ser, dentro de cima do leão, durante aquela noite Pois a voz é, eu sou o Senhor, não tenha medo não O leão me escutou, eu adenei a ele, para que fossem se negar Durante a sua palavra, o leão vai jejuar, calma da minha Eu estou aqui, se você estiver com sono, pra mim é onde morri A ele vai ser, dentro de cima do leão, durante aquela noite Foi sua voz é, dentro de cima do leão, foi o Senhor Jesus que estava lá Foi o Senhor Jesus que estava lá Mas ele vai ser, dentro de cima do leão, vai ser, dentro de cima do leão Obrigado.